Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que tudo que há em mim Amar-te mais que a mim mesmo Meu irmão, minha irmã, o sentido da nossa vida está Em fazer aquilo que é a vontade de Deus Em cumprir o nosso objetivo Chegar ao céu Fomos criados por amor e para amar Por isso, nesta quinta-feira eucarística Nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas É o primeiro mandamento da lei de Deus Amar a Deus sobre todas as coisas Sobre nós mesmos Sobre aquilo que temos, que somos Eu sei que o que eu vou falar talvez seja um pouco forte para você Mas quando a gente coloca o sentido da nossa vida nas coisas Ou quando a gente coloca o sentido da nossa vida nas pessoas A gente corre um sério risco de ser uma pessoa frustrada Sem sentido na vida Porque as coisas se quebram Se perdem Se estragam E as pessoas também se vão Eu conversava com a minha esposa esses dias Num café da manhã Como vai ser o dia que nossos filhos se casarem Forem embora e ficar só nós dois na casa Você percebe meu irmão, minha irmã Que quando nós colocamos o sentido da nossa vida nas pessoas Ou nas coisas Existe esse risco Da gente ficar sem chão É difícil falar isso Mas nós não podemos colocar o sentido da nossa vida nos nossos filhos No nosso marido, na nossa esposa O sentido da nossa vida tem que ser Aquilo que ser humano nenhum consegue fazer na terra O sentido da nossa vida tem que ser sobrenatural O sentido da nossa vida tem que ser transcendente Nós nascemos para transcender Então quinta-feira eucarística É a oportunidade que nós temos De antecipar aquilo que um dia viveremos no céu A adoração na presença de Deus Esse é o sentido da nossa vida Por ele nascemos e para ele voltaremos Daqui a pouco nós estamos chegando na quarta-feira de cinzas Onde nós vamos viver aquela experiência Lembra que do pó vieste E ao pó voltareis Então meu irmão, minha irmã Nesta quinta-feira eucarística Imagens ao vivo Do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Do Santíssimo Sacramento Aqui nós podemos experimentar um pouco de céu Já na terra A presença real de nosso Senhor Jesus Por isso meu irmão, minha irmã O pensamento do dia vai dizer assim pra mim e pra você As pessoas costumam dizer Que a motivação não dura sempre Bem, nem o efeito do banho Por isso se recomenda-se diariamente O efeito do banho ele passa logo É verdade ou não é? Principalmente no verão E assim também é a nossa vida, gente A motivação diária O sentido Aquilo que eu estava falando O sentido da nossa vida Tem que ser algo que é transcendente Não pode ser algo daqui Porque a gente tem que buscar todos os dias Toda hora Todo momento da nossa vida Então vamos pedir Primeiro de tudo nessa quinta-feira eucarística Que o inimigo bata em retirada Nós queremos estar na presença de Deus Por isso reza comigo A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Meu irmão, minha irmã Eu não sei qual é a tempestade que você está passando Mas hoje nós queremos dar glória Hoje nós queremos louvar o nome deste Deus Este Jesus Eucarístico Essa presença real na Eucaristia Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Senhor, eu te louvo Em verdade Em espírito, em verdade Cantemos para Jesus este refrão Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar, Senhor Mesmo que se agite o mar Mesmo que se agite o mar, Senhor Te louvo Te louvo Te louvo Não importa a situação que você esteja vivendo hoje Se coloca na presença de Jesus Pelo sinal da TV evangelizar Mesmo longe Mesmo na solidão, Senhor Mesmo na solidão Te louvo, Jesus Te louvo Te louvo em verdade E por quê? É por isso que nós louvamos o Senhor Olha, escuta só Tu és a minha herança, Jesus Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Te louvo, Senhor Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança, Senhor Te louvo em verdade, Jesus Te louvo Te louvo em verdade 0800 410 6060 Esse é o novo número, né? Para você fazer a tua ligação gratuita de todo o Brasil Tá certo? 0800 410 6060 Hoje é o dia Hoje é o dia de você ligar Colocar o nome da tua família Tiago, hoje eu não tenho pedido para fazer Hoje eu só tenho a agradecer Então liga, coloca o nome da sua família A graça alcançada, o testemunho Nós queremos louvar o nome do Senhor Esse telefone 0800 410 6060 É para todas as localidades do Brasil Exceto Curitiba e região metropolitana Curitiba, região metropolitana Você continua a ligar 041 3221 6060 Deixa eu falar aqui com o Carlos Cumprimentar meu irmão aqui, Carlão Carlos, tem uma frase de Santa Teresa D'Ávila Que ela diz assim, ó Que santo não é aquele que nunca cai Mas é o que se levanta sempre Tem força para levantar, né Tiago? É, meu irmão Você sabe o que é isso, né? Sim Às vezes precisa tirar força Da onde não tem para conseguir levantar É bem isso mesmo Mas levanta Em nome de Jesus, levanta Deus puxa, né? Deus puxa Deus dá a mão Ele pega na nossa mão E Ele nos levanta E muitas vezes a TV evangelizar é esta mão de Deus Que está pegando na tua mão agora Você que de repente está sofrendo Está numa realidade difícil Deixa a gente dar a mão para você E te levantar nessa manhã Com a voz do Carlos Sempre muito inspirado Cantando canções que levam a gente Mais perto de Deus Agora, Galo Joaquim Eu sei que você canta também Cadê aquele canto especial, Joaquim? Quero começar com esse já Eita, gente Gente, o Galo e o Joaquim Vou falar uma coisa para vocês Esse é fera demais Vamos para a escalada Dessa nossa quinta-feira Eucarística Povo querido Hoje é dia 25 de janeiro É, gente 25 de janeiro já Estamos aí, ó Na quinta-feira Eucarística Gente Hoje é dia Da conversão De São Paulo Apóstolo Então hoje é um dia muito especial Para a nossa fé É, no ditado popular, né O dia que São Paulo caiu do cavalo É a sua conversão É o seu encontro com Deus Em função dessa data tão especial E comemorada em toda a igreja Hoje a TV Evangelizar Transmite também A Santa Missa direto do Vaticano Uma transmissão internacional Da solenidade da conversão De São Paulo Apóstolo Presidida pelo Papa Francisco É isso mesmo Hoje às 15h30 Você vai acompanhar aqui na TV Evangelizar A Santa Missa Presidida pelo Papa Francisco Em Roma Hoje também É dia da criação dos correios E telégrafos no Brasil Foi no ano de 1663 Olha só que bênção, né Então em função também Desta data comemorativa Da criação dos correios Se comemora também O dia do carteiro É, esse povo guerreiro Querido que foge dos cachorros Ô cachorrada Sai pra longe dos carteiros Não chega perto não Né Joaquim Esses cachorros Não podem ver um amarelinho Que quer sair correndo atrás Mas ó Carteiros de todo o Brasil O povo guerreiro Estão sempre com a saúde em dia Né Porque ó Só aqui na bicicletinha Coisa boa Que Deus abençoe vocês O trabalho de vocês Trabalho suado De cada dia Teja chuva Ou teja sol Eles estão lá Pra levar a nossa casa A nossa correspondência Daqui a pouquinho A gente canta um parabéns Pra vocês aí Viu carteiros de todo o Brasil Hoje também é dia Da bossa nova É, esse ritmo brasileiro É a cultura do Brasil, né Esse ritmo que Que move a nossa história também Aqui no Brasil A bossa nova E hoje gente É aniversário De uma grande cidade Hoje dia da conversão De São Paulo Então hoje Se celebra também Aniversário Da cidade de São Paulo É isso mesmo 470 anos Essa cidade abençoada Cidade movimentada Cidade que nunca dorme Que nunca para São Paulo Logo logo Estamos chegando aí Que a TV evangelizar É profecia Vamos chegar logo logo Em São Paulo É isso aí Povo querido e amado Vamos fazer o seguinte Vamos cantar os parabéns Para os carteiros De todo o Brasil E pra você que faz Aniversário no dia de hoje Vamos lá Nós aqui da evangelizar E desejamos muito amor e paz Parabéns, parabéns Juntos evangelizamos Olha o carteiro aí Esse povo querido Vamos falar a verdade Os carteiros merecem Todo o nosso respeito Porque olha não É fácil não gente Eles saem cedinho Cedinho Pega a bicicleta E vai de porta em porta Levando a nossa correspondência Com muita seriedade E responsabilidade Parabéns Parabéns pra vocês Agora eu vou pegar O meu terço aqui Porque eu quero rezar Uma dezena Em honra São José São José A providência de Deus Na minha e na tua vida Qual é a providência Que você Precisa na tua casa hoje Nós vamos pedir a São José Nessa dezena do terço É bem rapidinho Você reza comigo E coloca qual é a realidade Que precisa Da providência De São José Na tua vida Eu não sei se é um emprego novo Eu não sei se é a cura De uma doença Eu não sei se de repente É o pão nosso De cada dia Que está faltando Na sua casa A realidade financeira Um processo judicial A aposentadoria Que você está esperando Há tanto tempo Nós vamos rezar Vamos pedir a São José Que ele possa providenciar Ó glorioso São José Nas vossas maiores aflições E tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José São José Valei-nos São José Valei-nos São José Valei-nos Sao José Valei-nos São José Valei-nos São José Valei-nos São José Valei-nos São José São José Valei-nos Estamos na última conta Gente E nessa última conta Do terço Eu quero colocar Esse começo de ano A vida financeira de todas as famílias, a gente sabe que chega, é o IPVA do carro é o material escolar das crianças, é tudo que dá aquela apertada agora no começo do ano e nós queremos pedir a São José a providência de Deus, enviando pra nós mais trabalho, mais oportunidade mais força pra gente continuar a nossa luta diária pra levar o pão nosso de cada dia coloco aqui todos os homens, os pais providentes desse nosso Brasil na poderosa intercessão de São José pela nossa vida financeira São José valendo São José São José a voz nosso amor seja o nosso bom protetor aumentai o nosso fervor aumentai o nosso fervor assim como na tua casa muitas vezes a necessidade bate a porta na obra evangelizar a necessidade também bate a porta e graças a você associado missionário da obra evangelizar a mão providente de São José tem nos sustentado até aqui nunca deixou faltar nada e nós queremos continuar melhorando levando e propagando a devoção as santas chagas as santas chagas de nosso Senhor Jesus a São José a Nossa Senhora ser igreja igreja em saída não é este o pedido do Papa Francisco uma igreja que sai por isso meu irmão minha irmã você é as nossas rodas você é o nosso volante você é o veículo que nos leva aos corações que mais precisam por isso associado missionário eu peço a tua ajuda nesta São São José indique três pessoas só três pessoas para se tornarem também associados missionários e ajudarem a obra evangelizar a continuar levando a boa nova do evangelho quando você indicar três pessoas por esse QR Code que está aparecendo na tela você entra em contato com o nosso WhatsApp indica essas três pessoas quando a primeira pessoa fizer a sua contribuição você vai receber de presente este adorno de porta eu digo que isso aqui não é só um mimo não gente isso aqui é um mérito sim isso aqui ao colocar na porta da tua casa você está dizendo para as pessoas que lá frequentam e principalmente para o inimigo de Deus que a tua casa tem dono a tua casa é de nosso Senhor Jesus e quem cuida e provê tua casa é São José então este presente vai chegar aí na tua casa porque São José é a mão providente de Deus o braço forte de Deus na tua vida é isso aí gente São José eu sou apaixonado por São José vocês já sabem minha história com São José gente vai mandando aí o seu pedido de oração 0800-410-6060 também pelo Facebook o povo está rezando comigo aqui o povo está junto aqui comigo junto com o Carlão aqui a Penha Ribeiro bom dia peço oração por mim pelos netos pelos filhos dos bisnetos a Jacirene bom dia Tiago gratidão a Deus por mais um amanhecer obrigado Jesus por tudo de morada nova no Ceará é isso aí Jacirene é isso aí mesmo tem que agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo de estar bem estamos aqui também com a Elisângela Silva bom dia olha quem está assistindo aqui a minha querida amiga Patrícia Rodrigues está de férias e você está assistindo não é Patrícia um beijo para você querida é isso aí aproveite aí onde você está em Cancún que você está então está bom aproveita aí Efigênia Mesquita bom dia Jesus Eucarístico tenha misericórdia de todos nós é isso aí a Nelly também minha querida amiga está aqui comigo Valeme São José povo reza né gente é isso aí Solange Martins bom dia Aida Regiane bom dia vai mandando seu pedido de oração e fala a cidade que você está bom dia evangelizar na quinta-feira não é só um programa bom dia evangelizar na quinta-feira é um pedacinho do céu sabe por quê porque nós temos adoração Santíssimo Sacramento e Jesus já está presente no meio de nós aqui no estúdio do lado nós já estamos com as imagens ao vivo gente é Jesus Eucarístico presente no Bom Dia Evangelizar por isso acredite tudo aquilo que nós falarmos e rezarmos nessa manhã aqui no Bom Dia Evangelizar é acolhido diretamente pela presença real de Jesus aqui nos estúdios da TV Evangelizar obrigado Jesus obrigado Senhor nós te adoramos e bem dizemos louvamos o teu santo nome porque tu és Senhor o centro da nossa vida e da nossa história adorando a Jesus sacramentado nós vamos encerrando este primeiro bloco e convido você a ficar conosco porque no terceiro você vai estar diante de Jesus amar-te mais ame mesmo amar-te mais que tudo que tudo que há aqui amar-te mais que aos mais queridos amar-te e dar a vida só por ti fiquem fiquem conosco a gente volta já já adorando a Jesus presença real no meio de nós o pão vivo descido do céu amar-te mais que tudo que há aqui amar-te mais que aos mais queridos amar-te 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 e dar a vida só por ti não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar inscreva-se agora e é bom mesmo gente estarmos aqui louvando a Deus com as imagens de Cia Norte do Paraná povo abençoado acompanha a gente pelo canal 31.1 bom dia evangelizar é quinta-feira eucarística gente podendo exaltar seu santo nome tempo para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor num só espírito tempo Tiago vai lá tempo para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor num só espírito vamos fazer o seguinte o Carlão o Carlão chamou o Carlão chamou eu para cantar eu vou levar um café fervendo para ele lá ele está querendo botar eu na fogueira gente ei Carlão aqui ó então um cafezinho para você e aqui ó vamos brindar esse café para todo o povo de Cianorte é os pés vermelhos aqui no Paraná bom dia evangelizar olha que coisa boa é bom demais gente enquanto o Carlos vai vai enchendo enchendo caneco ali de café eu vou sentar aqui com o meu cafezinho para falar de coisa boa para você olha só você já ouviu falar num padre chamado Christian Shankar já ouviu falar ou não tenha certeza que sim um padre abençoado e olha eu tenho um convite para fazer para você padre Christian Shankar TV evangelizar e peregrina Brasil o que que dá nessa junção da peregrinação é isso aí venha peregrinar com a TV evangelizar e o padre Christian Shankar é conhecendo a Itália 13 dias de espiritualidade com a história de São Francisco e os santos italianos conheceremos Veneza Basílica de São Marcos Pádua de Santo Antônio Assis a cidade de São Francisco e Santa Clara visitaremos o milagre eucarístico de Lanciano o mosteiro fundado por São Bento em Monte Cassino vamos até São Giovanni Rotondo a cidade de São Padre Pio o intercessor da obra evangelizar vamos também ali próximo já a São Giovanni o Monte Gargano onde tem a aparição do arcanjo São Miguel na Itália teremos a audiência com o Papa em Roma visitaremos o Vaticano a Praça de São Pedro as Basílicas de São João de Latrão e Santa Maria Maggiore peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos afinal somos todos peregrinos mas quando que vai ser essa peregrinação Tiago? eu quero viajar com o Padre Christian não vou perder essa oportunidade então tá aí ó é junho de 2024 telefone tá na tela o site tá na tela venha peregrinar porque peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso evangelizar é preciso evangelizar 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 é preciso evangelizar evangelizar é preciso e nós queremos também rezar por você 0800 410 6060 agora pega a sua Bíblia deixa ela separadinha lá no livro de São João apóstolo né o evangelho de São João capítulo 6 de 48 a 51 o tema do programa de hoje eu sou o pão vivo que desceu do céu 48 a 51 vamos acompanhar o que Jesus tem a nos dizer na palavra de Deus de hoje hoje é quinta-feira eucarística não tem como não falar de eucaristia não tem como falar deste pão que alimenta o corpo e que alimenta a alma evangelho de São João capítulo 6 versículo 48 eu sou o pão da vida vossos pais no deserto comeram o maná e morreram este é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer eu sou o pão vivo que desceu do céu quem comer deste pão viverá eternamente e o pão que eu lhe der que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo essa é para nós palavra da salvação glória a vós Senhor eu sou o pão vivo que desceu do céu hoje é dia que se comemora a conversão de São Paulo então começa a nossa reflexão usando aquilo que São Paulo nos ensina em suas cartas São Paulo diz que nós humanos nós somos compostos de três realidades nós somos corpo alma e espírito correto? corpo alma e espírito o nosso corpo é esse receptáculo é esta carne é esta matéria que guarda a nossa alma e o nosso espírito o espírito é o nosso corpo celeste é o que vai ficar no céu glorificando a Deus e a alma é a nossa essência são as nossas memórias as nossas experiências aquilo que somos o nosso modo de agir e pensar isso é a nossa alma então meu irmão você entende que dentro dessas três realidades nós precisamos cuidar e cultivar da nossa vida como um todo se eu cuido do meu corpo mas não cuido do meu espírito da minha alma não vai estar em equilíbrio é necessário um equilíbrio na palavra que a gente acabou de refletir junto lendo no evangelho junto Jesus ele fala uma coisa muito curiosa ele compara a realidade do maná ao pão do céu o maná é o pão que desceu do céu o povo no Egito perecia de fome não tinha o que comer o povo estava peregrinando rumo a terra prometida então para alimentar o corpo o que é que o que é que eles fazem o que que eles fazem eles clamam e Deus faz descer do céu o maná né a matéria-prima para fazer o pão e o maná vinha todas as vezes que eles precisavam para alimentar o corpo então quando Jesus diz assim os teus pais comeram o maná no deserto e morreram o que que isso quer dizer isso quer dizer que eles alimentaram o corpo mas não alimentaram o espírito não alimentaram a alma então Jesus ele vem para ser esse alimento perfeito e completo porque Jesus nos dá o pão da vida é o alimento para o corpo para a alma e para o espírito para sermos plenos deixa eu tomar um golinho de água aqui que secou a garganta gente o pão vivo que desceu do céu o pão que é o alimento do corpo e da alma também traz consigo uma promessa e uma garantia aquele que comer deste pão viverá eternamente como é que a gente faz então Tiago a gente é como esse povo peregrino rumo a terra prometida que é o céu precisando do maná para alimentar o corpo precisando do pão vivo para alimentar a alma e para alimentar o espírito como é que a gente vai fazer eu falei no começo do programa eu dei dica e eu vou repetir para você é claro é óbvio que nós precisamos cuidar do nosso corpo alimentar o nosso corpo precisamos do alimento físico do pão do trigo e da água que alimenta o nosso corpo é preciso cuidar do nosso corpo deste templo vivo que somos e como a gente faz cuidando da nossa saúde praticando exercício tendo uma vida saudável buscando isso isso faz parte da vida de um cristão não imagina não que o cristão que está largado as traças como diz as palavras aí está seguindo a palavra de Deus porque não está não a gente precisa cuidar do nosso corpo cuidar da nossa saúde segundo cuidar da nossa alma cuidar da nossa mente os nossos pensamentos ou seja as virtudes alimentam a nossa alma é necessário meu irmão e minha irmã que nós alimentemos a nossa alma com as virtudes com a prática da fé e da oração sim a Eucaristia nos leva a isso porque para poder receber a Eucaristia eu preciso estar numa vida sacramental com a confissão em dia não é verdade? então a vida sacramental ela alimenta a nossa alma e alimenta também o nosso espírito mas hoje quinta-feira Eucaristia eu quero dizer para você a melhor maneira de alimentar o nosso espírito é antecipar o céu na terra sim porque o nosso espírito ele estará conosco ele estará conosco não ele é a nossa essência a adorar Deus no céu o dia que nós com a graça de Deus chegarmos lá o nosso espírito tem essa função de contemplar a beleza e a glória de Deus então para alimentar esse espírito a gente antecipa essa graça na nossa vida participando e vivendo a devoção a adoração ao Santíssimo Sacramento toda quinta-feira quando nós nos colocamos de joelhos aos pés de Jesus Eucarístico este pedaço de pão muitas vezes incompreendido nós estamos antecipando o céu está aí essa é a presença real de Jesus no meio de nós Jesus Eucarístico o pão que alimenta o corpo e a alma o pão que fortalece o espírito o pão vivo descido do céu meu irmão minha irmã que nesta quinta-feira Eucarística nós possamos juntos antecipar o céu antecipar a graça de viver na glória e na presença de Jesus Eucarístico que já está no meio de nós Jesus já é presença real aqui no Bom Dia Evangelizar e daqui a pouquinho no terceiro bloco junto com o Padre Jair nós vamos adorá-lo nós vamos antecipar este céu na nossa vida nós vamos contemplar a face de Jesus em um pedaço de pão a Eucaristia a verdadeira carne o verdadeiro sangue a verdadeira bebida e a verdadeira comida cantando deixa essa experiência já tomar conta do teu coração e da tua casa e este é o pão que desceu do céu e da vida ao mundo Senhor Senhor dai-nos sempre deste pão o pão de Deus é o pão que desce do céu e da vida ao mundo que da vida ao mundo Senhor dá-nos sempre deste pão como Jesus multiplicou o pão para o povo e multiplica hoje para nós estavam em lugar deserto e estavam famintos olha onde você busca olha onde está a fonte o alimento para o corpo para a alma e para o espírito Jesus Eucarístico o pão de Deus é o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo que dá vida ao mundo Senhor dai-nos sempre deste pão Senhor Jesus Eucarístico dai-nos o alimento para o corpo e o alimento para a alma você meu querido amigo minha querida amiga que acompanha o Bom Dia Evangelizar acredite a presença de Jesus Eucarístico aqui no Bom Dia alcança a tua casa e alcança a tua vida pelo sinal da TV Evangelizar você que assiste pela TV você que assiste pelo Facebook você que assiste pelo aplicativo da obra pelo site da TV Evangelizar a adoração ela está no cerne da nossa vida cristã ela precisa acontecer ela precisa ser prática na nossa vida e um dos momentos mais fortes do retiro nacional Evangelizar é preciso junto com o Padre Reginaldo Manzotti é justamente a adoração ao Santíssimo Sacramento dia 24 e dia 25 nós temos um encontro marcado com o Padre Reginaldo Manzotti no 12º retiro nacional Evangelizar é preciso desperta tu que dormes faça a sua inscrição garanta a sua participação porque esse retiro vai ser uma bênção e eu tenho aqui uma novidade para falar para você já tenho anunciado alguns dias aqui você associado missionário da obra evangelizar agora é para você o recado estou falando contigo você que contribui mensalmente conosco se você fizer a tua contribuição no mês de janeiro até o dia 31 você está automaticamente concorrendo a um par de ingressos para os dois dias de retiro a obra evangelizar a TV Evangelizar vai disponibilizar um par de ingressos com tudo pago para você e um acompanhante com toda a hospedagem o transporte vai trazer você até o retiro para você viver essa experiência aqui bem pertinho da gente então associado missionário esse é o presente do padre Reginaldo Manzotti para você para todo o Brasil fica o nosso convite reforçando que as vagas estão encerrando estão acabando então faça o mais rápido possível a sua inscrição garantindo a sua participação nesse retiro que promete ser um divisor de águas para a obra evangelizar e também na tua vida gente prepara o teu coração porque no terceiro bloco o padre Jair já aqui conosco já expôs o Santíssimo Sacramento vai conduzir um momento de oração de adoração diante de Jesus sacramentado no altar então você precisa ficar aí comigo sabe não saia da frente da TV porque as bênçãos de Jesus Eucarístico vão alcançar a tua casa e a tua vida nós vamos para um rápido intervalo nós voltamos já já a gente pede as bênçãos de Jesus Eucarístico sobre toda a cidade de Sobral no Ceará a gente vai acompanhando as imagens e pedindo Jesus Eucarístico abençoa Sobral no Ceará e todo o povo que acompanha pelo canal 45 ponto um abraço a Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos bom dia evangelizar pra te adorar foi que eu nasci pra exaltar a ti ó meu Senhor pra te adorar foi que eu nasci pra exaltar a ti ó meu Senhor pra te adorar só pra te adorar bom dia evangelizar com imagens de Itabira Minas Gerais povo que acompanha pelo canal 40 bom dia evangelizar e te dar o louvor que é devido estamos nós aqui estamos nós aqui estamos nós aqui para adorar e bem dizer o nome de Jesus nesta quinta-feira eucarística da TV evangelizar eu tenho um convite pra você e toda sua família sábado é dia de reunir a família para celebrar sim começar o final de semana na graça de Deus por isso sábado em família no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas uma programação toda preparada para a sua família esse evento é exclusivo para quem vem até o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas não é transmitido pela TV evangelizar então você que é de Curitiba região metropolitana você que vai estar passando por aqui para visitar a cidade venha viver conosco uma tarde repleta de atividades começa às duas horas da tarde oração pregação santa missa adoração também teremos ali atividades culturais e artísticas gratuitas para você e toda a sua família sábado em família aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas é bênção sobre bênção agora quer saber o que que é bênção quer saber o que que é fogo de Pentecostes na nossa vida é grupo de oração é o maior grupo de oração da TV brasileira a noite de louvor olha só segunda-feira temos encontro marcado às 19 horas com a presença de Eliana Ribeiro e Padre Cleberson evangelista nós estamos vivendo os melhores momentos de 2023 preparando nosso coração para celebrar 10 anos do nosso grupo de oração a noite de louvor no dia 4 de março inicia essa nova temporada celebrativa então segunda-feira você reza conosco com o Padre Cleberson evangelista Eliana Ribeiro numa noite de graças de bênção e de efusão do Espírito Santo tá certo? 7 horas da noite o nosso encontro marcado povo querido e amado nós temos a graça na quinta-feira eucarística de ter a presença de Jesus aqui no Bom Dia Evangelizar eu quero aproveitar que Jesus já está conosco e convidar você a participar hoje às 19 horas com o Padre Jorge Fortunato da nossa quinta-feira eucarística às 19 horas transmissão nacional para todo o Brasil você vai rezar conosco clamando a Jesus eucarístico pela paz mas eu quero fazer um convite pra você eu quero na verdade te dar uma dica mesmo que você assista pela TV abra o teu YouTube sabe por quê? porque pelo YouTube você registra sua participação na adoração você coloca ali o teu pedido de oração aí você vai falar assim Tiago mas ninguém lê meu pedido de oração Jesus vê o seu pedido de oração e outra quando você coloca o seu pedido de oração ali nos comentários do YouTube todas as pessoas que estão rezando juntas rezam por você também tem mais pelo YouTube você consegue levar a graça desta quinta eucarística pra mais pessoas você consegue compartilhar então eu quero convidar você a ser um arauto hoje um soldado a você adorar conosco e ajudar a gente a levar essa adoração pra mais pessoas liga a tua TV evangelizar aí já deixa o dia inteiro ligado às 19 horas você vai rezar com o padre Jorge Fortunato abre o seu YouTube vai compartilhando vai colocando o seu pedido de oração e uma coisa que eu sempre digo registra o nome dos teus familiares sim é muita bênção e graça sobre a tua casa quando você faz isso tá bom? YouTube da TV evangelizar e agora prepara o teu coração porque o padre Jair já está conosco na presença de Jesus sacramentado é hora de adorar é hora de contemplar é hora de colocar a nossa vida diante do Senhor dos senhores para adorá-lo em espírito e em verdade adoremos a Jesus sacramentado no altar te chamo de Deus e de Senhor muito obrigado Tiago um bom dia a cada um que está participando deste programa que vai iniciar este momento sagrado de adoração nascemos para adorar e por isso temos a graça neste momento de ter este momento de adoração eu convido a você a fixar o seu olhar em Jesus para que assim nós possamos ter este momento sublime de adoração este momento sublime de contemplação adorar não é apenas pedir a Deus mas o primeiro momento sagrado da adoração é nos colocar em inteiro corpo e alma diante da presença do Senhor graças e louvores cede a cada momento ao santíssimo diviníssimo sacramento Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso esse grande desejo nós precisamos ter que o nosso coração se torne um coração semelhante ao de nosso mestre Jesus e contemplando Jesus na Santa Eucaristia a presença real significa exatamente isso acolher de Jesus aquilo que há de mais sagrado o seu amor pleno doado por cada um de nós a sua vida que gera vida no coração de cada um de nós então o primeiro grande momento da adoração é realmente nos sentirmos mais próximos de Jesus é sentir a alegria esta energia sagrada de Jesus em nossos corações não ter Jesus como alguém distante de nós mas quando nós o temos quando nós acolhemos plenamente no nosso coração nós vamos ter no nosso corpo e na nossa alma o desejo também de doar a Jesus o melhor por isso nesse dia de adoração eu convido a você neste primeiro momento a doar a Jesus aquilo que você tem de mais puro aquilo que você tem de mais profundo dentro da sua alma a Jesus agradeçamos a Jesus pelo dom da vida agradeçamos a Jesus por este novo dia que ele nos concede agradeçamos a Jesus pela santa eucaristia que é o momento em que nosso coração é tocado e pode tocar em nosso mestre Jesus é o momento em que nós podemos curar o nosso coração de tudo que nos impede como São Paulo de ver e viver a conversão a fé pensamos neste momento de adoração esta conversão esta luz divina que transformou a vida de São Paulo São Paulo se consideravam ser abortivo porque perseguia Cristo e perseguia os irmãos você pode pensar eu não persigo o meu irmão mas tantas vezes você pode perseguir o seu irmão com palavras atitudes que não são atitudes de amor diante de Jesus Eucarístico que queremos adorar que queremos contemplar e contemplar significa o momento mais profundo de oração para Jesus mas primeiramente para cada um de nós e para os nossos irmãos olhe para Jesus peçamos a presença do Espírito Santo que faz com que a sua presença real esteja todos os dias todas as eucaristias na vida de cada um de nós peçamos neste dia também como Santo Agostinho a graça de podermos contemplar esta beleza de Jesus de Jesus na Eucaristia tão antiga tão nova ó beleza tão antiga tão nova tarde te amei eu te procurava fora de mim e você estava no meu interior você estava comigo e eu não estava contigo quantas vezes nós podemos estar diante de Jesus seja neste momento de adoração seja no momento também eucarístico e nós muitas vezes não conseguimos sentir o nosso interior esta presença edificante de Jesus em nossas vidas peçamos esta graça neste dia que nós possamos sentir esta presença de Jesus mais profundamente no nosso coração para que esta paz interior que vem do dom da fé possa envolver não só o nosso coração mas envolver também o coração de nossas famílias envolver o coração de todas as pessoas dentro da nossa sociedade esse é o grande desejo de Jesus ao se fazer Eucaristia que nós possamos nos unir mais a ele que nós possamos viver esta comunhão mais profunda com Jesus na nossa vida concreta peçamos neste dia também a Jesus que o dom do Espírito Santo esteja presente no coração de tantas pessoas doentes de tantas pessoas que precisam ser curadas dos males físicos e espirituais o Tiago no qual apresentava este momento anterior nos falava exatamente isso que a Eucaristia é o remédio mais sagrado para o nosso corpo e para a nossa alma peçamos este remédio para o nosso coração peçamos este remédio sagrado para o coração de tantas pessoas que nós conhecemos e não conhecemos mas que precisam neste momento da presença da força da cura de Jesus para o seu coração peçamos a nossa senhora que é a mãe da fé a verdadeira adoradora aquela que acolheu Jesus no seu ventre no seu coração para que o nosso coração neste momento também como de Maria tenha a grande alegria de poder acolher Jesus Maria é bem aventurada porque acreditou peçamos assim como nos diz o evangelho de hoje quem crer e for batizado será salvo peçamos que o batismo a presença do Espírito Santo que nos torna irmãos de Jesus os merecedores do seu reino possa de fato fazer com que cada um de nós ao longo não só deste momento de adoração de contemplação mas ao longo deste dia possamos viver realmente as virtudes os valores do Santo Evangelho peçamos que neste momento de adoração nós possamos como São Paulo dizer já não sou eu que vivo é Cristo que vive no meu coração para que assim as obras que Jesus realizou elas possam ser realizadas também no coração de cada um de nós no cotidiano de nossas famílias no cotidiano de nosso trabalho em cada momento de nossa vida Jesus manso e humilde de coração fazei o meu o seu coração semelhante ao vosso queremos rezar a nossa senhora pelo nosso coração pelo coração de nossas famílias pelo coração de todas as pessoas que necessitam para que Maria nos ajude a entender e a viver a profundidade da fé não apenas no sentido pessoal a fé primeiramente é este momento de intimidade com Deus aonde nós deixamos o nosso coração ser contagiado pela luz por seu amor por sua vida mas assim como São Paulo a fé também é um momento missionário aonde nós devemos ter um olhar um coração sensível não apenas a Jesus mas um coração sensível também a tantos irmãos que precisam de uma palavra que precisam de um ato de fraternidade de caridade de cada um de nós por isso rezemos com muita fé Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora de nossa morte Amém neste momento eu convido a você a olhar a estender a sua mão a Jesus e neste momento nós queremos acolher a bênção de Jesus para que ele possa realmente iluminar a nossa vida a nossa família e todas as pessoas que mais necessitam que o poder grandioso e poderoso de Jesus Eucarístico desça sobre o seu coração Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém neste momento eu convido a você a continuar este momento de adoração adore a Jesus ame a Jesus e que Jesus realmente lhe conceda um dia iluminado pela sua presença e a força do teu amor ame a Jesus 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 ame a Jesus